Olá, você está no canal Sabor no Prato e a receita de hoje é um biscoito amanteigado de canela delicioso em uma vasilha você vai colocar a farinha de trigo o leite a manteiga o fermento em pó o açúcar e a canela daí você vai misturar bem com a colher depois que você der uma boa misturada você vai começar a misturar com a mão para que fique uma massa homogênea retire pequenas porções da massa e faça bolinhas faça bolinhas pequenas porque essas bolinhas vão crescer na hora de assar coloque as bolinhas dos biscoitinhos em uma assadeira não precisa untar nem enfarinhar pode colocar direto na assadeira que não vai grudar e aí e aí os biscoitinhos tem que estar com uma distância um do outro porque eles vão crescer um pouquinho no momento de assar agora com um garfo você vai achatar um por um é só achatar de leve não precisa apertar muito não agora você vai levar a assadeira com os biscoitos no forno pré-aquecido de médio para baixo e vai ficar de olho eles devem assar em mais ou menos 15 minutos assim que estiver assado retira do forno e já dá para servir eles ficam deliciosos e ficam de desmanchar na boca é uma delícia e o cheirinho de canela que espalha pela casa então é muito bom se você gostou deste vídeo comente deixe o seu joinha e inscreva-se em nosso canal e aí e aí e aí